É, daí quando você perdeu o parafuso, não encontrou mais. Não tem problema nenhum. É só a gente fazer um remendinho, tá? Deixa eu começar medindo sua temperatura. É, esse aqui vai servir. Nossa, tá complicado aqui. Esse lado. Fica tranquilo, não vai doer nada. Vou precisar dar uma grampeada aqui, próximo ao cabelo. Mas vai ficar tudo certo. Agora eu vou só finalizar com esse remendo e você já pode ir. Perfeito, vou te mostrar como você tá. Não precisa me agradecer. Se precisar, é só voltar. E aí